Dizem que o arco-íris só vem com o sol depois da tempestade. No mês do orgulho gay, a comunidade LGBTQI+, dos Estados Unidos, espera que a máxima se repita na prática com a decisão da Suprema Corte Americana, que está julgando um caso que pode ser um divisor de água para milhões de pessoas. Então, o que aconteceu em este caso, é que há uma organização de católico contratando com a cidade de Philadelphia para oferecer a saúde. E a cidade de Philadelphia found out que a organização estava discriminando contra same-sex couples, não certificando elas para ser foster parentes. Então, naquela época, a cidade decidiu rescindá-se contrato dizendo que está violando se respaldando no fato de que a prática e a expressão da religião é um direito garantido em Constituição, a organização católica insiste em dizer que não violou as regras, já que redireciona os casais homoafetivos. A agência católica ofereceu aos oficiais uma fantástica acomodação, onde eles disseram que vamos referir qualquer casal que nunca nos vence a uma das 29 outras agências que partenham com a cidade. E que também pode incluir, você sabe, a cidade pode fazer individual placimentos. Então, isso não é a Catholic Church, você sabe, encouraging a cidade para bloquear gay couples de homenagem. É só que a relação entre a fonte de homenagem e a família é um importante relacionamento. O que nós vemos aqui é um caso de que a organização não é necessariamente being told how it can express itself and exist as a religious organization and exercise its religious beliefs. We're seeing here they just have to comply with the city contract that requires non-discrimination. And there has to be some limits on free exercise when somebody is acting in a public way to perform a city function, essentially. Depois de ouvir a argumentação de ambos os lados, a Suprema Corte americana deve chegar a um veredito até o final do mês de junho. São muitas resoluções possíveis e, dependendo de como for lida e interpretada, a decisão vai impactar não apenas a cidade da Filadélfia e suas organizações religiosas, mas todo o país. Segundo o último relatório do FBI, divulgado em novembro, de 2020, crimes de ódio contra pessoas LGBTQI+, aumentaram quase 17% no país e são a terceira categoria mais acionada, perdendo apenas para crimes de ódio por motivos religiosos e raciais.